O governo Lula pretende mexer em um dos principais pontos da reforma trabalhista e trazer de volta a contribuição sindical obrigatória para os trabalhadores. De acordo com a proposta do Ministério do Trabalho, a taxa seria vinculada a acordos de reajuste salarial entre patrões e empregados que tenham intermediação sindical. Bem, o texto está em processo avançado de discussão no governo e pode ser apresentado ao Congresso Nacional em setembro. A minuta do projeto, que foi editada pelas centrais sindicais, fixa um teto para a nova taxa de até 1% do rendimento anual do trabalhador a ser descontada diretamente na folha de pagamento. Esse valor pode corresponder até três dias e meio de trabalho, três vezes maior que o imposto anterior, que foi extinto. Desde novembro de 2017, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, a contribuição para o sindicato passou a ser opcional. Antes, vigorava o imposto sindical, correspondente a um dia de trabalho descontado anualmente. Bem, a proposta também prevê novas regras para os sindicatos, como mandatos de até quatro anos e obrigatoriedade de eleições. Ainda incentivos à realização de acordos coletivos com abrangência nacional e formação de cooperativa de sindicatos. Uma ideia é criar um órgão independente para tratar de questões sindicais sem a participação do Estado. Só contextualizando aqui, esse imposto era aquele imposto que vinha diretamente no Olerite, no contra-cheque de pagamento ali, que em determinado mês do ano, a depender do sindicato, da sua classe que você nos ouve, ele vinha descontado ali e você não sabia nunca por que, aí você ia olhar aquelas letrinhas miúdas, você via lá que era aquela contribuição forçada ali, que muitos trabalhadores, a maioria deles, nem sabia que tinha que fazer, que era feito e que era descontado diretamente na folha. Antes era um dia de serviço do trabalhador, agora serão três dias. Esse caso passe, né? É, esse caso passe. Caso passe no Congresso. Caso passe no Congresso.